E a Expo Café foi realizada nos três últimos dias em Três Pontas, no sul de Minas. Eu visitei a feira e conheci de perto o lançamento da SWZ Máquinas, o gafanhotinho terraço especial para a cafeicultura de montanha. Atenção, cafeicultor, tem novidade para a cafeicultura de montanha aqui na Expo Café. Eu estou aqui no estande da SWZ, aqui comigo Walter Júnior, diretor da SWZ Máquinas. Ô Walter, eu já quero entender que novidade é essa para a cafeicultura de montanha. Então, é uma novidade mesmo, porque é uma máquina que nós já estamos há uns dois anos indo nas montanhas, vendo os terrassos, juntamente com os produtores, que hoje chamam-se produtor de montanha, né, de café de montanha. E eles estão com muita dificuldade, do jeito que nós estamos também, em relação à mão de obra, para recolher o café do chão, inclusive o café que está no pé. E nós aqui da SWZ, atendendo um pedido desse pessoal, já fazem dois anos. O ano passado é que nós conseguimos testar e validar essa novidade que é a máquina. É o gafanhotinho para terraço. Então, o gafanhotinho terraço sendo lançado aqui na Expo Café. Aqui na Expo Café, nós, durante o ano passado, a gente testou ele em várias fazendas da região, que tem terraço. E o problema, até então, era as máquinas, são altas e grandes. E tinha muito... a possibilidade dela tombar, capotar, machucar alguém era muito. E aí a gente foi, nós fizemos umas seis máquinas para tentar achar uma que o agricultor, os agricultores falassem que era o ideal. E com isso, aí nós desenvolvemos e estamos lançando aqui hoje na Expo Café, o gafanhotinho para terraço, que já é um sucesso. Já tem alguns agricultores que nós já fizemos uma pré-venda para validar mais ainda se está funcionando ou não. Tem hoje oito máquinas já trabalhando, que a gente quis para uns... O pessoal que desenvolveu, ajudou a gente a desenvolver, eles já estão trabalhando e... E assim, é um sucesso. Deu super certo e, graças a Deus, mais um produto para ajudar o cafecultor de montanha. E qual que é o diferencial e as vantagens do cafanhotinho para terraço? Então, o diferencial não existe, porque não tem máquina nenhuma que trabalha lá no terraço. E exclusivo o SWZ? No mundo, é exclusivo. Daqui a pouco vão aparecer os concorrentes, que vão fazer, claro, e é normal. Mas hoje, então, não tem... é exclusivo nosso. Então, é o quê? É um gafanhoto, que essa máquina nossa já é um sucesso. Hoje, todo mundo gosta dela e é super aceita no mercado. Então, nós pegamos um gafanhoto e fomos diminuindo a bitola, que é a largura da roda. Nós diminuímos e preparamos o CG, que é o centro de gravidade da máquina. Baixamos ele para ela não tombar, porque existe uma dificuldade muito grande. É na hora que as máquinas vão fazer a travessia de um terraço para o outro, que a gente chama de fazer o... É o manejo, a volta, a curva de uma rua para a outra. Então, era sempre muito penso e tinha uma possibilidade de acontecer algum acidente. E com ela, nós já testamos em tudo que é terreno difícil, declive, com buraco. E parece, e é mesmo, que deu muito certo. E eles vão gostar muito. Então, o diferencial não existe, porque não tem outra. Mas ela foi feita para o terraço. Agora, eu estou aqui, né, no estande da SWZ Máquinas, que é referência na cafeicultura. Você, cafeicultor, aí, ó, sul de Minas, né, região ali da Mantiqueira de Minas, Espírito Santo, essa região montanhosa, tem dificuldade na hora da colheita, ó, seus problemas acabaram. Está aqui, ó, gafanhoto para terraço, exclusivo da SWZ Máquinas, né, Walter? A varreção para quem tinha dificuldade no terraço, acabou. Não, eu acho que eles vão gostar muito, do jeito que eles gostaram da gafanhoto, quando nós lançamos. Facilidade para o cafeicultor? Muita facilidade. É um sossego você ter, você ter uma máquina que vai trabalhar no terraço. E a mão de obra hoje está muito difícil, como, não adianta nem ficar falando, porque é redundante, né? Todo mundo sabe que falta muita mão de obra hoje, principalmente nessa área da cafeicultura. Abanar café, varrer café é uma coisa que não tem mais como fazer, né? Então, o cafeicultor pode procurar vocês que atendem aí em todo o Brasil. A gente está pronto para atender o cafeicultor. A gente está pronto para atender o cafeicultor. A gente está pronto para atender o cafeicultor.